Dia das Crianças, o que falar deste dia? E aí pessoal, eu sou a Steph Royal e o Dia das Crianças foi ontem. E o que a gente vai falar, né? É o Dia Delas. Na verdade, muita gente acha que o feriado do Dia das Crianças é por causa do Dia das Crianças. Mas não, o feriado do Dia das Crianças nada mais é, porque aqui no Brasil, o santo pagueiro do país é a Nossa Senhora de Alguma Coisa, que eu não estou lembrada agora, quer comemorar o dia dessa santa no dia 12 de outubro, que é, por coincidência ou não, o Dia das Crianças. Então, disse vulgarmente que é o feriado do Dia das Crianças. Muitos distribuem doces no Dia das Crianças e as crianças saem correndo pelas ruas adoidado. O trimestre tem acidente justamente pelas crianças estarem correndo adoidados. E nesse Dia das Crianças, esse 12 de outubro, é, para o comércio, apenas mais um dia para eles ganharem dinheiro. Ou mais uma data comemorativa, é, que eles ganham um pouco a mais do que ganham normalmente. Seja, é, loja de roupa, loja de brinquedo, é, parabenizar as crianças de idade, as crianças de coração, seu dia foi ontem. E, quem pôde aproveitar o feriado em casa, parabéns, quem não pôde, ganhar dinheiro é bom, e, não tem muito o que falar. É, quem é o presente, aproveitem seus presentes e, vou ficando por aqui. Beijo, abraço e fui!